Nós vamos falar agora sobre a Laura, o drama da pequena Laura. Quem é a Laura? Laura é prima da Marília Mendonça. Laura é uma menininha de sete meses que perdeu a prima e perdeu o pai no acidente de avião que matou a Marília Mendonça, o assessor, que era o tio dela, o produtor, o piloto e o copiloto. Essa menina, Laura, que está aparecendo aqui atrás, garotinha de sete meses, agora passa por uma cirurgia no coração. Que história, Fabiola, conta pra gente. Olha só, a Laura, né, essa bebezinha aí de apenas sete meses, ela é filha do Abiciele Silveira, que era o tio da Marília Mendonça, irmão da mãe da Marília Mendonça. Ele morreu, o tio morreu junto com a cantora, naquele acidente de avião, agora em novembro. E essa menininha de sete meses passou por uma cirurgia no coração, porque ela nasceu com cardiopatia congênita, que é aí uma anormalidade nas funções cardíacas. A mãe da Laura, a Nayara, viúva do tio da Marília Mendonça, disse que foi um momento muito difícil. Ela fez até um desabafo aí na rede social dela, contando como foi levar a filha, ela perdeu apenas sete meses pro centro cirúrgico, né? Levar a filha pra operar ali, fazer essa cirurgia, sem o pai da criança ao lado. Ela falou que teve medo, insegurança. E quando a filha já estava lá sedada, o anestesista olhou e disse, olhou pra mãe da menina e falou, agora você dá um beijo nela e daqui a pouco eu devolvo ela pra você. Olha, felizmente deu tudo certo na cirurgia, a Laura tá passando bem. E aí ela contando aí como é que foi levar a menina pra cirurgia, sem ter o apoio do marido do lado, do pai da criança, que não foi nada fácil. Essa é a foto do nascimento da Laura, olha só. Ali o tio da Marília Mendonça. Isso, e ele estava no avião, na hora do acidente, e agora ele não pode estar ao lado da filha, atravessando esse momento complicado, porque sete meses tão pequenininha, tendo que passar por uma cirurgia no coração. Olha a fotinha aí, nossa torcida, nossas orações também pra que dê tudo certo, que a criança se recupere bem. Bonitinha, né? E em frente a essa luta, né? Porque não é fácil pra essa família toda, né? Porque eles eram muito unidos e esse tio, o pai da Laurinha, ele foi um incentivador da carreira da Marília Mendonça. Inclusive, quando ela ia cantar nos barzinhos pra ganhar caixinha de 50 reais, 100 reais, não era nem pelo dinheiro, mas era mais pela oportunidade, esse tio era quem levava, quem incentivava. A mãe falava, ah, eu não vou ficar esperando lá no barzinho aí, ele sentava na mesa e ficava ali acompanhando. Ele era irmão da mãe dela. Isso, ajudava no repertório. Ajudava e trabalhava com ela, era um dos braços direitos da Marília Mendonça, que estava com ela no avião, estava sempre grudada com ela. Então, ele acompanhou ela na época que ela não era nada. É verdade. Né? Porque ela não era famosa, não era nada uma força de expressão. Quando a vida começou a sorrir pra ela com fama, dinheiro, e ela começou a ser reconhecida, ela falou, você vai estar comigo, porque agora nós vamos, né, curtir aqui o filé. Ao contrário da Cláudia Leite, que dispensou o tio depois da fama. Ah, teve isso? Teve. Eita, Fabíola, você é fofoqueira, hein? Eita, Fabíola, você é fofoira, hein?